Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00, links na descrição. Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em Minecraft Story Mode. Galera, saiu então enfim o episódio 3. Na verdade eu nem sabia que tinha saído, cara. Foram vocês que me avisaram perguntando onde estavam os vídeos então de Minecraft Story Mode, cara. Falei, olha, saiu. Nem tava sabendo, cara. Olha só que velho youtuber, que velho youtuber. Enfim galera, vamos então dar continuidade a nossa série aqui. Pra quem chegou agora recentemente no canal, essa aqui é uma série da Telltale que vocês devem conhecer por The Walking Dead, Game of Thrones. Que eles pegam e fazem o modo história pra séries e agora no caso um jogo, né. Então eles pegaram o Minecraft, mas não tem nada a ver com aquele Minecraft que todo mundo conhece. Sim, usam a temática, o mundo de Minecraft, mas é com o modo história completamente diferente. Gameplay tudo bem diferente, enfim. Ele é dividido em episódios, né. Que só saem uma vez por mês e já foram dois. Então você pode conferir a playlist aí na descrição, beleza. E agora enfim saiu o episódio 3, depois vai ter o episódio 4 e o episódio 5 final, né. Então vamos dar o início aqui ao episódio 3. Ele vai recapitular um pouquinho do que fizemos no episódio 2. Ah, lembrando, né, que aqui é jogo de escolhas, né. Por exemplo, que nem o One Two Dawn, mais ou menos, pra explicar assim, mais ou menos, né. Por cima, Beyond Two Souls, que é mais Heavy Rain, enfim. Esse tipo de jogos que você escolhe bastante o caminho que quer seguir, né. Então vamos lá dar início ao episódio 3, galera. Bora lá, então. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. NOOOOO! Stop him! Hurry! He won't get away with this. Watch it! We're out of the way! Everyone okay? I felt all of that. That was one heck of a landing, Axel. He mostly used his face. We need to find Soren. Yeah. I still can't figure out how Ivor made the door close. Maybe we should focus more on how it opens. That's basically what I said. Guys. Sure. Maybe it was a pressure plate. Are you... Why are you asking me that? Just checking up on you. Everything's fine. All of it. Are you okay... Wait. Are you... Are you... Look at this. I'm not trying to freak you out, but... I'm a little bit freaked out right now. It's starting to feel stiff. We have to tell the others. This isn't a we thing. Yes, it is. We're a team. And they all deserve to know. Maybe. Look, I'll tell them. Eventually. You have to. It's just gonna cause panic, and we can't afford that right now. If it becomes more of a thing, I'll tell everyone. But... Let me do it. Hey, guys. I have an idea. Okay? Magnus, help! Well, alright. But I have another idea. Is it yelling for Eligard? Not anymore. Look, they aren't coming back. We have no idea where they are. They couldn't abandon us if they wanted to. As long as we have... This! Flint and steel? I don't get it. It's not... That's not what I meant to pull out. Hold on. This! Looks like it might be broken. Here, let me see it. Maybe you're just holding it wrong. Do you mind? I just want to see it. You can see it without touching. What if you can't get it to work? It's working fine. Oh! Soren! Find him, Jesse. Maybe he can help us. You can see it. You can see it. It's falling down there. It's falling down. What do I do? Aqui é o lugar, tem que ser. Talvez. Esse é definitivamente... Próximo para pesquisar, pessoal. Quem sabe o que longe disso vai. Nós podemos acabar pesquisando até que nos caímos na terra. Guys, nós não estamos realmente equipados para isso. Nós estamos pesquisando aqui, com as mãos, se precisamos. Sim, ok. Eu estou com você, Jesse. Eu só quero saber o que estamos chegando. Isso! Pai gow! Vamos lá, então. Não está, né? Está indo na mão mesmo, cara. Que loucura, velho. É louco. Eles realmente querem achar esse Sorin, né, cara? Que isso. Está até onde vamos com isso? Estamos calmos? É um caí. Isso significa que estamos calmos? Eu vou achar. Por que o Lucas está ficando chato, hein, velho? Estava mal de boa. Eu acho que isso faz sentido. Você pula, você pega um amuleto. Vou pular. Parece bem legal. É... Está escuro, mas além disso, estamos bem. Estou indo abaixo. Não se olhe. Eu tenho que trabalhar o nervo. E aí, rapaz. Espera. Você tem que dizer isso agora? Algo não está certo. Matt! Matt! Por que estamos escrimindo? Sai para lá, sai para lá, filhotinho do Batman. Sai! Aí, foi embora. Ixi. Nossa, mas ela vai pular daí, cara. Eita. Olha. Toma, Lucas. Está ficando chato. Olha o zumbi. Olha o zumbi. Eita. Boa. Boa. Temos que sair daqui. O que? Temos que sair daqui! Temos que chegar aqui. Você não entende. Isso é um brinco. Eles são pensados para matar monstros. O problema é que eles não podem ver a diferença entre monstros e pessoas. O que está fazendo um brinco aqui? Não apenas qualquer brinco. Esse é o mais louco que eu já vi. Tem que ser Sorens. Creepers! Que?! Mas não! Descubriu um caminho! Valeu então. Muito obrigado Creepers! O que eu lembro do Creeper é eu destruindo as minhas casinhas, mas... Hora pra eu pegar o bagulho. Por favor me diga que você não vai pular. Apenas pular e pular. Essa é minha. Que massa. Apenas pular. Apenas pular. Apenas pular. Quem quer mais? Você quer mais? Apenas pular. Apenas pular. Pular. Apenas pular. Ei, bonehead. Eu estou falando com você. Qualquer tempo agora, Jessie. Apenas pular. 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 Jussi! Incoming! Oh, isso hurtou. O amulet! É lá! Eu tenho que ajudar eles. O que é o amuleto? Você está entendendo. Eu estou indo, Ruben! Descobre-se do meu amuleto! Acabou! Só fica atrás de mim. Ela tem que explodir o bagulho antes. Bem embolado, bem embolado. Só de o quê, aranha fedida? Ih, rapaz! Ah, não. Vai dividir o grupo todo. Já era. E aí? Oh! Oh! O que é? Ei, galera! Onde está Axel? Eu poderia ter certeza de que ele estava por trás de mim. Não, não, não se preocupe. Estou totalmente bem. Cair em cima do Lucas de novo. Toma. Ruben tem dúvidas. Eu lhe dou. E se tiver algum momento que eu posso pagar você por isso... Eu estou só feliz que você está bem. Vocês dois. Obrigado, Jesse. Há algo diferente sobre você, Jesse. Você... Espere, 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 espere! Isso é onde todo o loot se torna, certo? Isso é exatamente o que é. Veja isso? As coisas começam a se torna. Foi legal o que você fez lá. Nós nos juntamos, e vamos ficar bem. É bom saber que você não deixa tudo isso chegar em sua cabeça. Você se sente melhor? Não mesmo um pouco. E agora eu estou frio. Todo mundo está olhando para você para liderar. Bem, na verdade, talvez não todos. Parece que ainda está funcionando. Eu vou ficar bem cuidadoso com isso. Ei, obrigado por pegar isso. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ele está perto. Sorin está perto perto. Ele tem que estar... ... desse lado. Olha como brilhante é. Olha! Parece que o grinder está cobrado. Com o loot? Vá, 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 vá! Vá, 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 vá. Uou! Estão movendo! Axel, olhe fora! Ah! Pegue isso, buraco! Oh, você quer algo também? Estou vindo, amigo! Eu tenho que parar... Pegue isso! Fácil! Fácil! Há duas coisas que eu odeio! É a correr e os monstros! Fácil! Um portal final? É a caminho para fora! Espera! Olha! Oh, não! Hedra! Fácil! 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 Eu acho que estou tentando pegar o cabelo disso! Vamos lá! Nossa, que herói, velho! Aí, Lucas, você consegue fazer isso? Não, né? Foi o que eu imaginei. Uma... Fácil! Eu acho que foi divertido! Onde está Axel? Ele estava lá atrás de mim. Tinha que cena. Então, o que nós chamamos isso? A herd de Endermen? A flock de Endermen? A swarm? O que você quer. Se não olharmos para eles, estará bem. Sim. Sim. Nós talvez precisamos guardar as leis das gramatórias até mais tarde. Que caminho estamos indo, Jesse? As coisas assim não funcionam no Nether. Provavelmente não é o Endermen, também. Ah, ótimo. Man, então nós estávamos presos, e agora nós perdemos. Então, nós vamos de uma máquina de morte que quase nos derrubamos, e nós chegamos aqui, no Endermen. Às vezes nós estamos vivos. Bem... Sim. Nós temos que continuar com o truque até chegar a Soren. Fale-se, Jesse. Nós nunca podemos encontrar esse cara. Onde ele é? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não acredito que aconteceu. Onde está acontecendo? É onde nós estamos indo. Isso deve ser ele. Nós temos que ir. Todos, seguem-me. Eu vou nos levar para o outro lado. Só se mantém por trás de mim, e nós... Nós vamos... Nós vamos bem. Não. Tudo bem. Eu vou primeiro. Na verdade, você sabe o que? Eu só vou. Dê-me uma chance. Todos, seguem o Lucas. E vamos pegar o ritmo, ok? Vamos lá. Então, vamos dar uma chance para ele quebrar a cara em breve. Uhul. Então, eu não posso olhar para eles, né galera? Você é louco tio. É que nem o Slender. Vai filho, anda para frente. Os porquinhos podiam parar um pouquinho de ficar fazendo barulho, né? Coisa chata. Ah, ué. Vamos ficar me enchendo umas paciência aí. Era isso que você queria? Já acabou o Lucas de ser chato? Vamos lá. Vamos lá ver se encontramos logo esse Soren. O que que ele tá fazendo aqui também, né? Vou botar só o pózinho. Precisa uma mão? Oh, não. Eu posso lidar. Obrigado. Realmente, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou bem. Nós podemos continuar indo. Oh, tantas pedras. Tem uma pedra. Deve não ser uma pedra longa. Qualquer que seja, parece que esse é o caminho. Depois de você, cara. Aqui está. Realmente, o cara curte escadas, hein? Estou cansado só de ver eles pegando tanta escada. Vamos lá. Valeu, Lucas, na frente. Já desistiu? Nossa. Ó. Mundo artificial. Tchau. Tchau.